Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, meu blog de resinhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus contos e livros para download gratuito, e do canal do YouTube de dicas diárias de inglês e com transmissão de aulas de inglês ao vivo nas sextas e sábados, o Melhore Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira para você melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. Esse é uma série de vídeos com tutoriais das regras do Old Dragon RPG. O Old Dragon é um RPG de mesa com temática de fantasia medieval de capa-espada e de capa-espada, cujas regras são baseadas nas versões mais antigas do Dungeons & Dragons, seguindo a tradição old school ou escola véia desse tipo de jogo. Todos esses vídeos do tutorial Old Dragon foram baseados nas regras básicas do Old Dragon RPG, que podem ser baixadas gratuitamente e oficialmente no site da editora Redbox. Nas notas dos vídeos estão os links de download. O estilo escola véia ou old school é um estilo de jogo que se apoia mais na necessidade de regras improvisadas do que em regras definitivas e oficiais. As regras de um RPG escola véia formam apenas a base do jogo, cabendo ao mestre construir com base na premissa do respeito às suas decisões, na criatividade dos jogadores e, no bom senso, eventuais regras complementares e decisões sobre o que acontece durante a aventura. No vídeo de hoje vamos falar das regras de magia, que estão descritas no capítulo 8 do livro de regras básicas do Old Dragon RPG. A magia é um dos elementos mais poderosos do universo. Através dela é possível criar terremotos, chuvas de meteoros, bolas de fogo, invocar bênçãos divinas, curar ferimentos e aprender segredos a muitos perdidos. Existem dois tipos de magia. Magias concedidas, magias divinas, que é concedidas por uma entidade, um deus a um clérigo, e magias arcanas, criadas por magos após anos de estudo e dedicação. E o que são as magias divinas? As magias divinas são dirigidas aos clérigos, enviadas pelo seu deus durante o período de meditação e oração. Essas magias permanecem na mente do clérigo até que sejam lançadas, ou até que o clérigo descanse novamente. Uma vez lançada, a magia divina é apagada da mente do clérigo até que ele descanse, e durante a meditação, peça ao seu deus que lhe conceda a capacidade de lançá-la novamente. Grande parte das magias divinas versa sobre curas, proteções, obtenção de informações, ou ainda o inverso, no caso dos clérigos caóticos. Um clérigo sempre estará limitado a lançar magias presentes na sua lista de magias, respeitando o círculo e o limite diário de uso, conforme mostrado na tabela T3-1. E o que vem a ser as magias arcanas? As magias arcanas são fórmulas mágicas criadas por magos após um longo período de estudo e dedicação. Durante o seu estudo diário, o mago consulta seu grimório e memoriza cada magia que pretende lançar durante aquele dia. E quando chega o momento de lançar a magia, ela já está preparada. Nessa magia preparada, o mago liberta a magia guardada em sua mente, concretizando o efeito desejado. Uma vez lançada, a magia é apagada da mente do mago, até que ele descanse e a prepare novamente. O mago sempre estará limitado a lançar magias presentes na sua lista de magias, e aquelas descritas no seu grimório, respeitando o círculo e o limite diário de uso, como mostrado na tabela T3-6. E como utilizar as magias? Bem, quando um personagem lançar uma magia, a primeira coisa a se observar é se ele é capaz de lançá-la e se ela foi previamente memorizada. Personagens incapazes de falar ou de realizar gestos não podem lançar magias. Além disso, o personagem não pode se deslocar e deve estar sob piso estável. Qualquer distúrbio durante o lançamento da magia poderá fazer que o personagem perca a concentração, forçando-o a fazer uma jogada de proteção modificada pela constituição para não perder a magia que estava sendo lançada. Para determinar os efeitos de uma magia, é importante verificar os seus parâmetros de execução. Então, primeiro é o nome. O nome da magia é como ela é conhecida. Classe e círculo. Determina se a magia em questão é arcana ou divina, bem como o círculo a que pertence. O alcance possui alguns padrões que devem ser respeitados para que a magia surta efeito. O primeiro deles é pessoal. Quando a magia em questão apenas faz efeito se conjurada sobre o próprio personagem. O alcance toque só faz efeito com o toque bem sucedido no alvo. Caso a criatura tente evitar o toque, será necessário um ataque de toque para lançar a magia. Há ainda os alcances determinados por distâncias, onde a magia surte efeitos dentro de uma área específica. Duração. Determina a medida de tempo que um efeito mágico permanece em funcionamento. A duração possui alguns padrões de tempo. Magias com duração instantânea causam efeitos imediatamente após a execução. Magias com duração permanente estarão sempre ativas e em completo funcionamento até que sejam dissipadas ou que seus gatilhos sejam disparados, como a magia de runa explosiva. Jogada de proteção. Informa se a magia pode ser evitada com algum tipo de jogada de proteção. Resistência à magia. Informa se a magia pode ser resistida. Descrição. Trata-se da descrição detalhada dos efeitos da magia com algumas hipóteses de uso, assim como restrições de dano e possíveis jogadas de proteção. Em qualquer situação não coberta pela descrição da magia ou pelas regras gerais da magia do manual básico, sempre caberá ao mestre a última palavra, porque isso aqui é escola véia. Vamos ver um exemplo com a famosa magia bola de fogo. Bola de fogo. Ao ler no manual você verá algo assim. Bola de fogo. Arcana 3,7. Significa, é uma magia arcana de nível 3 ou de nível 7. Alcance. Raio de 10 metros mais 3 metros barra nível. Você cria uma explosão até uma distância de 10 metros mais 3 metros por nível. Dessa forma, um mago de 5º nível lança uma bola de fogo em um raio de 25 metros de distância. Duração instantânea. É uma explosão. Dura um instante. Jogada de proteção. JP mais 10. Mais destreza. Reduz o dano pela metade. Para o alvo reduzir o dano da bola de fogo pela metade, ele deverá rolar uma jogada de proteção modificada pela destreza. É como se ele tivesse pulado para tentar escapar da explosão. Descrição. Descrição da bola de fogo, né? Um projétil semelhante a uma pequena pérola de chamas é disparado do dedo do mago para explodirem chamas no lugar alvo. O raio da explosão é de 6 metros e o dano é de 1d6 por nível. Máximo 10d6. A explosão se adapta ao volume disponível. Assim, um mago de quinto nível lança uma bola de fogo até uma distância de 25 metros. E essa bola explodirá em um raio de 6 metros e causará o dano de 5d6. Agora vamos ver o que é a contra-mágica. A contra-mágica é uma forma de combater uma magia com outra. Uma magia arcana só pode ser combatida com outra magia arcana e uma magia divina só pode ser combatida com outra magia divina. Para realizar a contra-mágica, o personagem que deseja combater uma magia deverá declarar essa intenção em seu turno. Quando a magia for lançada, o personagem deverá gastar uma magia do mesmo círculo ou superior para combatê-la, como se estivesse sido lançada. Lançada a contra-mágica, os dois personagens deverão rolar 1d10 e somar o resultado ao seu nível. Caso o personagem que lançou a contra-mágica saia vitorioso, a magia lançada pelo outro será anulada. Caso o personagem que lançou a contra-mágica vença por uma diferença de 10 ou mais, a magia poderá ser redirecionada para quem a lançou. Agora vamos ver a resistência à magia. Esse tipo de resistência é representada por uma porcentagem e faz com que o alvo de uma magia não seja afetado por ela. Caso o alvo resista à magia lançada, ele nunca mais será afetado pela magia lançada, mesmo que o personagem, o começo do personagem, até que o jurador passe para o próximo nível e aí ele pode tentar novamente. Você também pode modificar magias. Algumas magias podem ter os seus efeitos ampliados, quando memorizadas e preparadas, utilizando um círculo superior, ou reduzidos, quando memorizadas e preparadas, usando o círculo inferior. Por exemplo, a magia luz, se preparada como uma magia de primeiro círculo, surge seus efeitos por um tempo determinado. Agora, se preparada como uma magia de segundo círculo, o mago fala assim, mestre, estou preparando luz como segundo círculo, os seus efeitos durarão até ser dissipada. O mestre pode ainda autorizar outras modificações usando esse mesmo parâmetro. Por exemplo, uma bola de fogo pode ser memorizada como uma magia de quinto círculo e o dano causado não ser calculado sobre D6 e sim sobre D8. O critério do mestre é absoluto com relação às modificações das magias, sempre dentro de um parâmetro. Para modificar a área ou duração de uma magia, essa magia deve ser memorizada como sendo de um círculo acima ou abaixo. Para modificar o dano de uma magia, ela deve ser memorizada como sendo de dois círculos acima ou dois círculos abaixo. Agora vamos ver um dos elementos das magias divinas, os domínios. Os domínios clericais são ligados ao deus ao qual o clérigo se dedica. Cada domínio confere um poder único que pode ser escolhido nos níveis 5, 8 ou 16. Primeiro domínio, água. Como uma ação padrão, você pode lançar uma lança de gelo para atingir o inimigo até 9 metros de distância com um ataque de toque à distância. A lança de gelo causa 1 de 6 pontos de dano, mais um ponto de dano para cada dois níveis do clérigo. Essa habilidade pode ser utilizada uma vez por dia para cada 5 níveis de clérigo. Domínio do ar. Você recebe o bônus de mais um na sua classe de armadura para cada 3 níveis de clérigo. Animal. Você pode realizar um ataque de garra e uma mordida usando a base de ataque corpo a corpo. A garra causa 1 de 6 mais força de dano e a mordida 1 de 8 mais força. Domínio do bem. Você pode tocar uma criatura e lhe conferir um bônus de mais um para cada 2 níveis de clérigo em todas as jogadas de proteção e na CA com duração de um turno. Essa habilidade pode ser utilizada uma vez por dia para cada 3 níveis de clérigo. Domínio do caos. Você pode canalizar o caos em direção ao inimigo através de um ataque de toque. No próximo turno, sempre que o alvo realizar uma jogada de proteção envolvendo um D20, ele deverá rolar dois D20s, escolhendo o pior resultado. Essa habilidade pode ser utilizada uma vez por dia para cada 3 níveis de clérigo. Conhecimento. Você pode usar uma ação de movimento para fazer uma jogada de sabedoria ao enfrentar uma criatura. Tendo sucesso, você poderá escolher um dos seguintes benefícios contra a criatura em questão. Resistência à magia é equivalente a 5% para cada 5 níveis de clérigo, mais um na classe de armadura e nas jogadas de proteção para cada 3 níveis de clérigo, mais um nos ataques e no dano para cada 3 níveis de clérigo. Você só pode utilizar essa habilidade contra uma criatura uma vez e uma vez por dia. Cura. Você aumenta o dado utilizado para suas magias de cura. Então, por exemplo, magias de cura que utilizavam 1d8 passarão a utilizar 1d10 e até o máximo de 1d12. Destruição. Você recebe um bônus de mais 4 para uma jogada de ataque e um bônus equivalente ao seu nível de clérigo. Essa habilidade pode ser utilizada uma vez por dia e deverá ser declarada antes de realizar o ataque. Domínio do Fogo. Você recebe a habilidade de lançar uma pequena bola de fogo em seus inimigos. Esse é um ataque de toque à distância que alcança até 9 metros e causa 1d4 pontos de dano e 1d4 adicional para cada 3 níveis de clérigo. Força. Você pode tocar uma criatura e aumentar a sua força, concedendo-lhe um bônus de mais 1 para cada 5 níveis de clérigo para jogadas envolvendo esse atributo. Essa habilidade pode ser utilizada uma vez por dia a cada 3 níveis de clérigo. Domínio da Guerra. Você pode tocar uma criatura como uma ação padrão e conceder a ela um bônus em suas jogadas de ataque e de dano corpo a corpo equivalentes a metade do seu nível de clérigo. Essa habilidade pode ser ativada uma vez por dia para cada 3 níveis de clérigo. Magia. Você adquire a habilidade de utilizar qualquer item mágico, desde pergaminhos até cajados, cetros e varinhas. Domínio do Mal. Você pode fazer um ataque de toque para deixar uma criatura nauseada por um turno para cada 2 níveis de clérigo. Essa habilidade pode ser utilizada uma vez ao dia para cada 3 níveis de clérigo. Domínio da Morte. Você pode utilizar uma ação padrão para tocar uma criatura que tenha 5% dos seus pontos de vida. A criatura deve fazer uma jogada de proteção modificada pela Constituição ou morrer automaticamente. Domínio da Ordem. Você pode tocar uma criatura como uma ação padrão, reduzindo a influência da aleatoriedade naquele momento. A próxima vez que o alvo precisar rolar um D20 para fazer uma jogada, o resultado a ser considerado será 11. Essa habilidade pode ser utilizada uma vez por dia para cada 3 níveis de clérigo. Planta. A sua pele torna-se de madeira e você recebe um bônus de armadura natural na CA, equivalente a 1 terço do seu nível de clérigo. Proteção. E com mínimo de 1. Proteção. Sempre que você lançar uma magia que confira um bônus para a classe de armadura ou para uma jogada de proteção, esse bônus será aumentado em 1 para cada 5 níveis de clérigo. Sol. Uma vez por dia você poderá afastar mortos-vivos, como se fosse de 3 níveis acima. Sorte. Você pode fazer a sorte sorrir para uma criatura tocada. A próxima vez que você for rolar um D20, a criatura tocada rolará 2 D20s e escolherá o resultado mais favorável. Terra. Você ganha a habilidade de fazer um ataque de impacto, como se sua mão fosse uma massa de pedra gigante. A jogada é de ataque corpo a corpo e a mão recebe um bônus de mais 1 no ataque e no dano para cada 5 níveis de clérigo. Traição. Você pode usar uma ação de movimento para criar uma ilusão idêntica ao seu personagem que tem duração equivalente a 1 turno para cada 3 níveis de clérigo. Cada clérigo seja atacado, no caso, em caso de sucesso, o agressor tem 50% de chance de não ter atacado a ilusão e não o clérigo. Caso a ilusão seja atacada, ela se dissipará. E essa habilidade só pode ser ativada uma vez por dia. Domínio da viagem. Você pode realizar uma ação extra em seu turno uma vez por dia para cada 3 níveis de clérigo. No manual você encontrará as tabelas T8-1 com a lista das magias divinas separadas por círculos e a tabela T8-2 com a lista das magias arcanas separadas por círculos. E depois vem uma enorme lista de magias, cada uma com suas descrições e até mesmo com suas regras especiais. Para a gente terminar o nosso vídeo de hoje sobre magias, vamos lembrar como funcionam as magias arcanas e divinas na prática. Preparando magias arcanas. O mago normalmente prepara suas magias no começo do dia, respeitando o limite que seu nível impõe a cada ciclo e limitando-se às magias que possuem seu Grimório. É importante não confundir as magias memorizadas com as magias possuídas. O mago pode escrever diversas magias no Grimório, mas só pode lançar algumas delas por dia. Lançando magias arcanas. O mago pode lançar apenas uma magia por turno, e para que possa lançar uma magia, o mago deve ser capaz de gesticular e falar. O jogador declara qual magia pretende lançar, informando, conforme o caso, o alvo e o objetivo pretendido. O mago não pode lançar uma magia enquanto corre, ou sob qualquer tipo de perturbação física. Preparando magias divinas. O clérigo lança apenas magias divinas. Para prepará-las, o clérigo deve rezar para o seu Deus e pedir que as magias lhe sejam concedidas, respeitando o limite dos que seu nível impõe a cada círculo. Ao clérigo estão disponíveis todas as magias divinas, não precisando de um Grimório para armazená-las. O Deus concede as magias, colocando-as na mente do clérigo, para que este possa lançá-la. Uma vez lançada, a magia se perde e não pode ser lançada até que o clérigo medite novamente, e a não ser que o personagem tenha memorizado aquela magia mais de uma vez naquele dia. Lançando magias, o clérigo pode lançar apenas uma magia por turno. E para que possa lançar uma magia, o clérigo deve ser capaz de gesticular e falar. O jogador declara qual magia pretende lançar, informando ao mestre, conforme o caso, o alvo e o objetivo pretendido. O clérigo não pode lançar uma magia enquanto corre ou sob qualquer outro tipo de perturbação física. E é isso aí por hoje, pessoal. Nos próximos vídeos desse tutorial, nós vamos falar dos monstros e também algumas dicas para mestres de Old Dragon. Eu espero que tenham gostado. Para quem quiser jogar o Old Dragon RPG, é só baixar as regras gratuitamente e oficialmente lá no site da editora Redbox. O link de download das regras básicas do Old Dragon RPG está aqui embaixo, logo abaixo deste vídeo. E esse foi mais um Nitro Dungeon, o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, meu blog de RPG, e o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Eu também faço leitura crítica de obras de RPG. Basta entrar no contato Preços Acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, que são aulas particulares e personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis de aprendizado. E os meus alunos aprendem inglês em tempo recorde. Então entre em contato com o Tio Nito para você estudar inglês. E conheça também o Melhor em Seu Inglês, que é o meu canal lá no YouTube, eu e da minha esposa Erika, com dicas diárias de inglês. E agora com aulas ao vivo, às sextas e sábados à noite. É doido demais! Siga a gente no Melhor em Seu Inglês. E nos siga também no Facebook e Instagram, e procure o Melhor em Seu Inglês Podcast, onde também posto dicas com vídeos, dicas diárias de inglês. E procure o nosso Melhor em Seu Inglês Podcast no iTunes ou no seu programa de podcast. Toda semana lá no Melhor em Seu Inglês tem um assunto importante para quem quer aprender inglês rapidamente. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o meu romance, que eu estou ralando vários anos, o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia de Legião, uma saga de fantasia medieval, brutal, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. E aguarde para breve o guia de campanha de Legião, A Era da Desolação, que também conta com os meus escritos. O guia do cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon, o Legião, deverá sair em breve. Aguardem! E vamos, pessoal, jogar RPG, porque jogar RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon! E vamos, pessoal! 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 E vamos, pessoal!